O vídeo a seguir é livre para todas as idades. Opa, opa, beleza? Estou aqui de volta. Por que eu fiz aquela speedpint? Bom, nem eu sei. Bom, mas agora vamos voltar ao tema principal do canal. Histórias em animação. Bom, esta é uma história diferente. Gente, eu não iria contar algo muito pesado, que nem da última vez. Tá, que eu exagerei um pouco da última vez, mas tudo bem. Hoje eu vou contar quando eu roubei um brinquedo. Passa grana aí, pia. Que cena foi essa? Bom, eu estava mais ou menos no primeiro ano. Se não me engano, era um dos primeiros dias de aula. E nos primeiros dias de aula, tu não estudava, tu só brincava. Eu nem sei o que eu estava fazendo, mas eu sei que tinha uns outros brincando, outros falando. Eu percebi que tinha um tabuleiro com o Robin e o Batman. E meus amigos, adivinha o que eu fiz? Com a mais alta e madura e com a alta maturidade. Sabe o que eu fiz? Eu roubei o Batman. Daí, eu coloquei na minha mochila. Inclusive, esse daqui está até hoje aqui. Eu só não sei onde é que está aqui. Mas eu sei que está nessa caixa que fica aqui. Do meu lado, da cadeira. Tem um carro até lá em cima. Legal. Mas é, foi esse o vídeo, né? Eu só roubei um brinquedo. Não tem muito o que dizer. É, isso foi um vídeo de mais ou menos emergência. Para eu conseguir, é, meio que ter um ritmo no caminho. Todos os meus vídeos são uma completa me... E, meio que ter um ritmo no caminho.